E aí galera, aqui quem fala é o André e hoje estamos aqui para fazer uma transferência inédita aqui no canal, uma transferência bem diferenciada, vamos dizer assim, que é uma transferência que a gente não faz na casa ou no meliponário ou em outro lugar, a gente vai fazer no local da captura. A gente vai fazer uma transferência, mas já está aí, deixa eu pegar aqui, deixei aqui já meio solta para vocês, aqui é um modelo de caixa WF, caixa que eu tinha já há um tempo, tudo no improviso aqui galera, a gente não tem uma mesa, porque estamos na rua aí aqui ó, caixa WF, é uma caixa bem simples, aqui a gente coloca o ninho e aqui é a melgueira, tá, a entrada a gente deixa sempre para baixo do ninho, para estimular elas descerem aqui nessa parte de baixo, tá, é um modelo bem simples de fazer, são quatro lados iguais na verdade, ó, não tem segredo de, para fazer essa transferência aqui, o enxame está aqui, ó, tem até melancia aí ó, tá vendo, esse enxame aí tem nove meses de captura, tá, eu vou, eu vou deixar ela no card aí em cima para vocês dar uma olhada ó, o que aconteceu hoje é que eu acabei dormindo aqui na casa da minha sogra, olha aí ó, estamos aí na cidade ó, tá vendo, acabei dormindo aqui na casa da minha sogra e o vento acabou derrubando ela, a entradinha está torta, ela já está aí ó, porque o vento destruiu e elas estão aí tentando consertar a entrada aí ó, olha aí, tem a melancia aí também no fundo ó, porque tem a melancia no fundo, porque estamos na rua né, aí ó, aí ó, show né, as abelhinhas, o enxame aqui estava forte, esse enxame aqui, ele ficou na, no inverno, a gente ficou com ele no inverno aqui, aqui na minha região, ele aguenta bastante, bastante, bastante na isca, estou aqui na região norte do Paraná, então aqui a gente consegue, consegue, elas conseguem, elas conseguem passar o inverno bem na isca, não lembro se essa isca aqui tem papel, vamos ver se ela tem papel, se é daquelas isca teste que eu fiz, aqui é uma isca teste, ó, é uma isca sem, 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 é uma isca sem papelão, nossa, está super grande esse ninho, hein, olha isso galera, galera, para quem fala que não, não vai bem nas, nas, no inverno, está um pouco enganado, né, vou usar um estilete aqui, elas fizeram até em cima mesmo, olha que show, bem em cima, só que vocês podem perceber, ó, que não tem mel, ó, elas consumiram todo o mel devido ao inverno, né, vamos abrir aqui, ó, rapaz, tá, show demais, tá com o estilete aqui, ó, só que eu vou levar um carreirão, igual levei da última vez que eu fiz uma transferência, transferência, última vez que eu fiz uma transferência de Ataí, vou deixar no card aí para vocês, deixa no card depois para vocês aí, tive que catar uma proteção e sair correndo, olha, enxamezinho galera, aí, o povo fala que, a galera fala que não vai bem no inverno, né, como assim não vai bem no inverno, vou tentar aqui fazer o máximo de estrago, mínimo de estrago possível, descer aqui galera, tirar um pouco dessa ceira de cima, que a gente inicialmente agora não precisa, ó, ó como que elas vêm em cima, ó o ninho aqui galera, ó, que nem bonito, é, elas estão com bem pouco mel agora que começou a primavera de novo, ó, começou a primavera, elas começaram a juntar o mel, então aqui é assim galera, ó, vou pôr esses potes aqui, aberto, assim mesmo, tá, então o ninho fica em cima, ó uma abelha nova aqui ó, bem jovem ó, tá, agora aqui, essa cera aqui, vou fazer o seguinte, vou dar para elas aqui, essa cera vai ajudar elas no desenvolvimento, tá, eu não vou pôr esse que tá vazando mel, vou pôr essa daqui que tem bastante cera, ó, esse bico aqui ó, a gente pode aproveitar tá, pode colocar na outra, numa outra abelha, numa, numa outra isca, que na verdade eu vou armar essa próxima isca aqui mesmo, umas abelhinhas nova aqui, vamos derrubar elas aqui, ó, esse material a gente, depois eu vou limpar ele, tirar ele daqui, esse aqui eu não vou pôr, ó, esse aqui é interessante pôr, porque tem bastante, bastante, aqui tem mel, ó, tá vendo, começou a escorrer mel, não é, não é engraçado, não é interessante, a gente usar essas, ó, uma abelhinha nova aqui ó, depois vou pegar elas aí, vou coletá-las certinho, aí galera, deixa eu ver onde que tá, a marca aqui, que eu coloquei a marca assim, então aqui, a gente fecha, ela aqui, lembrando que tem que sempre manter o, o, o ninho, na posição que vocês tiram tá, certo é uma parafusadeira, mas, não temos mais parafusadeira, vamos fazer aqui na unha mesmo, fazer na, na ra, na raiz, fechar, aqui ó, aqui ó, que fecha na, na raça mesmo, olha o tanto de abelha que tem ali na, esperando galera, para entrar, muita abelha mesmo, aqui ó, processo aqui galera, que dá para fazer bem com calma, tá, hum, não tem porque se afobar, ó, importantíssimo, é você fechar, as frestas, porque, nesse momento aqui agora, na, na isca pet aqui, ó, na isca pet, a pet estava toda fechada, tá, toda fechada, então, a proteção dela contra inseto, contra formiga, estava toda feita, ó, que a gente, faz, aí vai ter buzina mesmo, aqui, galera, como está no meio da rua, não tem, não tem o que fazer, ter buzina, vai ter caminhão do gás, caminhão da fruta, ó, mas fala assim, André, mas se não é fazer, bonitinho, não, inicialmente, a gente precisa só, fechar as frestas aqui, daqui uns 15 dias, você quer tirar, pode tirar, não tem problema nenhum, bem tranquilo mesmo, bem tranquilo mesmo, aí ó, agora o que eu vou fazer, eu vou, pegar uma cera, vou colocar aqui na entrada, ó, ó, por quê? para elas identificarem o local, eu vou devolver, ela aqui ó, o que eu vou fazer aqui agora galera, eu vou, amarrar, bem amarradinho, olha umas entrando com pólen ali ó, tá vendo? ó que show galera, essas abelhas aí, elas estavam no campo, reconhecendo a, buscando pólen, buscando néctar, e aí elas estão chegando, para, para trazer esse, esse pólen, esse néctar, ó, como que tem abelha aqui ó, consegue ver aí, aí galera, elas voltando, essas abelhas estão no campo, aí ó, show né, top demais né, olha o tanto de mel aqui ó, esse mel aqui, a gente não pode, colocar tá, mel, pólen, porque, isso aqui, é o que atrai, os predadores ó, ó, agora é amarrar aí, a caixinha, ó, elas estão chegando com bastante pólen, olha lá a patinha ali ó, tu consegue ver? ó, muito pólen, olha que show galera, aqui ó, tá vendo, elas estão procurando, a casinha para o lado de lá, porque tinha, o ventaninha tinha derrubado elas aqui ó, tinha feito maior bagunça aqui ó, mas agora elas estão na caixinha ó, beleza galera, deixa eu sair aqui do sol ó, olha o tanto de mel que tem aqui ó, aqui ó, esse aqui é mel ó, verdadeiro mel puríssimo ó, aqui ó, pólen, para quem não conhece pólen, vou pegar aqui para vocês verem ó, esse aqui é o que atrai, atrai foríde ó, acaba com enxame, óbvio né, quando ele tá assim todo aberto e, e exposto né, quando ele tá fechadinho não, quem gosta de mel, beleza galera, essa foi uma transferência aí diferente, nossa, no meio do nada, sem mesa, sem estrutura, porque realmente a gente tinha que fazer essa transferência, porque, a ventaninha aqui já fez ela tombar, já bagunçou tudo, então, a gente já aproveitou esse, esse momento aí, e já acelerou a transferência dela, na verdade, era para mim ter feito transferência antes do inverno, mas, ela passa o inverno tranquilo, vocês viram aí, que tem muito, mas, muito mel, muito pólen, então, aqui na minha região é bem tranquilo, se inscreva aí no canal, deixa o joinha, grande abraço a todos e, fui! Fui!